Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos de GTA Online com as localizações diárias da venda dos traficantes, ganvan e baú do naufrágio pra você pegar aí o traje do... o traje do pirata, né, mano? A primeira localização, galera, já vamos rapidão aqui, tá? Aqui próximo à loja da Suburban, tá? Pra você chegar aqui na loja da Suburban, entra ali naquele estacionamento que tem aqui na frente, tá? É recomendado que você passe por aqui, ó, por esse meio aqui, tá? Porque o traficante vai estar bem aqui, escondido aqui atrás, tá? Então você tem que vir por aqui, ou até mesmo pelo outro lado ali, você também consegue Ele vai estar aqui, ó, encostado aqui, essa mulher aqui, tá? Você pode vir por ali ou por aqui O local exato é aqui, tá? Em Hawick, né? Próximo à loja da Suburban, essa loja aqui, ó Pra quando você chegar aqui nessa loja, a Suburban 4, você já vai estar spawnando aí no seu mapa a localização desse primeiro traficante, beleza? E já vamos aí pra segunda localização, já deixa aquele like pra fortalecer Tamo junto e nós, bora lá na segunda localização Já a segunda localização, o pessoal tá aqui, lá nessa praça aqui Já apareceu aqui essa semana, essa vez E ele tá aparecendo novamente aqui, tá? Na praça próxima aqui é o Gerald Esse aqui é o cara Deixa eu mostrar pra vocês, ó O Gerald tá aqui Ele tá aqui na praça, tá? Ele já apareceu essa semana nessa localização, tá? Então se você tá acompanhando essa semana toda Você sabe muito bem onde que já tá essa localização aqui, beleza? Bora aí pra terceira localização E a terceira localização, galera, tá aqui próximo ao evento de carro de Los Santos, tá? Só você chegar ali, que você já vai estar vindo reto nessa rua E você vai encontrar ele aqui atrás, tá? Já tava vendo aqui o mapa, mostrando certinho pra vocês, ó Isso aqui é a localização dele A localização no mapa é aqui Se você vier pelo evento dos carros aqui de Los Santos Você vem aqui, entra nessa rua E você vai estar encontrando a localização dele bem aqui, tá? Beleza? E aí você pode estar vendendo seus produtos pra ele Muita gente me pergunta nos comentários Se compensa vender os produtos para esses traficantes Galerinha, quando você chega aqui próximo a ele Você vai estar chegando e interagindo com ele Sempre vai ter um dos produtos que ele vai estar comprando Vai estar com o melhor preço Que esses que tem estrelinha, tá? Então se você somar tudo isso aqui Que você for vendendo pra cada um deles em especial Você vai ver que compensa bem mais Até porque aqui não tem risco de De você ter que fazer entregue na sessão E alguém roubar sua carga, beleza? Aqui não, você só chega, vende e pronto, mano Claro que você precisa abastecer seus esquemas antes, beleza? E agora, galera, vamos pra localização da Ganvan E logo em seguida a baú do Nautrágico, beleza? Bora lá pra localização da Ganvan E a Ganvan, galera, na data de hoje Da gravação desse vídeo, dia 6 de julho Lembrando que a Ganvan muda todos os dias E toda semana muda também os itens que tem nela, tá? Ela tá localizada aqui, próximo ao Mar Álamo, tá? Tá mostrando que ela tá aqui nesse estacionamento Tanto faz ser por uma rua como pela outra Tá de se passar aqui Deixa eu quebrar tudo aqui pra passar Eita, até capoteu o carro Perdi pó, tá pedido? Então, galera, ela tá aqui, ó Eu vou tá mostrando aqui a localização no mapa Essa aqui é a Ganvan E já a gente vai tá vendo as armas que estão disponíveis Primeiro vamos abrir aqui e mostrar a localização certinha dela É aqui em Sand Shores Próximo ao Mar Álamo, que é essa baía aqui, né? Só você chegar aqui Próximo aqui é a loja também de armas aqui Se você vier pela Ammonation número 1 Ou pela loja de tatuagem número 2 Você vai tá encontrando aqui a Ganvan, tá? Aqui nessa localização Você chega em qualquer desses pontos aqui Já vai spawnar no seu mapa A localização certinha dela E aí é só você chegar aqui E comprar suas armas aí E seus equipamentos Lembrando que aqui é sempre com mais descontos Do que na loja Ammonation Beleza? Vamos aqui em armas Essa semana, galera Não veio o canhão elétrico ainda, tá? Veio a submetralhadora de combate Cusí de precisão Pistola de combate Cusí pesado Cusí pesado Cusí pesado Soco inglês Mano, por que que você... Ah, tá, porque a minha tá... Soco inglês E SMG tática E nos arremessáveis, né? Coctel Molotov Gás lacrimogênio Bomba caseira E os coletes, mano, aqui é mais barato 450 aqui cada, tá? Deixa eu comprar logo aqui todos Prontinho E aqui é a Ganvan, beleza? Então toda semana muda, galera Semana passada tava o financiador Que é aquela arminha de pum E hoje tá essas outras armas aí Ainda não veio o canhão elétrico É provável que venha na próxima semana, beleza? Vamos agora pra localização Aí do baú do Naufrágio Pra você que tá completando os trajes aí Pegando os set pra completar E pegar o traje do Naufrágio Pra quem não sabe qual que é o traje do Naufrágio Que eu tô mostrando aqui pra vocês Do Naufrágio Que é esse aqui Que é o The Frontier Beleza? Esse é o traje Claro que ele não vem com essa barba aqui, tá? Ele, esse aqui é o meu O meu, eu coloquei essa barbinha Ele normalmente ele vem assim, ó Tá? Desse jeito aqui é o traje do pirata Que você vai tá pegando Completando aí os sete baús, beleza? Vamos lá então Pra localização do baú do Naufrágio E o bolo do Naufrágio Essa corrida aqui, que é a corrida cobrática número 48 E você descer aqui Eu simplesmente vim pela ponte Se joga aqui, cai aqui E vem bater aqui nesse localzinho aqui Que você vai tá encontrando aqui Esse aqui Que é o baú do Naufrágio, beleza? Lembrando que ele também Mesmo se você já tem o traje Ele vale 25 mil E se você pegar sete deles Você desbloqueia o traje da fronteira Beleza? Que é esse traje que eu tô vestido aqui Bem galera Essas foram as localizações de hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa seu likezão aí Se inscreve Pra você não perder os próximos vídeos De GTA Online Que eu sempre tô trazendo aqui Além de outros jogos Que eu trago também aqui no canal E dicas também, beleza? Então é isso moçada Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui